Davi o herói, temporada 1, episódio 5 Gui disse, no meu planeta esse cara é muito perigoso, tanto que ele destruiu o planeta A fraqueza dele é um ataque aéreo, mas já que você não tem um jato, um pterodátil é a melhor opção Enquanto Gui luta contra o monstro, o Davi viaja no tempo para pegar seu dinossauro Dois blá 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 de anos atrás, Davi desce a montanha e procura o pterodátil Mas as árvores são altas, Davi sobe no umbracassauro para enxergar melhor Ele vê um pterodátil no topo do vulcão Davi consegue chegar no vulcão e sobe o vulcão Ele acha o pterodátil, mas o dinossauro fica com medo Ele chega no dinossauro, põe a mão nele E volta para o presente com o pterodátil Criado por Davi e feito por Davi e Guilherme Davi é autor e ilustrador, Gui é pensador No próximo episódio, Gui se fere novamente Tchau